Terça-feira, vamos falar sobre os fatos da semana. Na semana passada, o presidente Michel Temer oficializou a nomeação do delegado de carreira, o Fernando Segovia, como diretor, o novo diretor da Polícia Federal, substituindo o também delegado Leandro Daiello. Dá uma olhada no VT. O delegado de carreira, Fernando Segovia, que agora ocupa a direção-geral da Polícia Federal, assume o compromisso de não haver nenhuma mudança e interferência nos rumos da Operação Lava Jato. A saída do também delegado Leandro Daiello vinha sendo negociada desde quando Alexandre de Moraes ainda era titular do Ministério. Daiello alegou estar cansado, sob pressão da família e com a sensação de que já fez tudo o que tinha de ser feito à frente do cargo. Ele, inclusive, já havia adiado a aposentadoria para permanecer no posto. O novo diretor-geral da Polícia Federal foi superintendente regional da PF no Maranhão e adido policial na República da África do Sul, tendo exercido parcela importante de sua carreira em diferentes funções de inteligência nas fronteiras do Brasil. O que podemos esperar dessa troca no comando da Polícia Federal? Como será na prática o andamento das investigações da Operação Lava Jato? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto com o doutor Eduardo Leite, que está aqui com a gente hoje. Tudo bom, meu querido? Bem-vindo sempre, viu? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos ver, né, se as mudanças realmente são para melhor, se a gente deve comemorar, se a gente deve lamentar ou, pelo menos, ficar vigilante. Porque se tem uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, é que as investigações contra a corrupção fiquem mais mornas, mais brandas, principalmente quando a gente fala em Lava Jato, né, que é um dos grandes legados aí que a gente gostaria de receber, né? Bom, Fernando Segovia, traça um pouquinho do perfil dele para a gente, antes de mais nada, doutor Eduardo. Olha, eu poderia definir o Segovia de uma forma bastante objetiva. É diplomata. Polícia não pode ser diplomata. Então leva um lado político muito mais a sério do que... Ah, isso não tem a sombra de dúvida. Eu acho que polícia é polícia. Polícia que é... Não pode ser polícia. Polícia que está envolvido politicamente e busca sempre a diplomacia não é polícia. É, não pode ser polícia, ainda mais hoje em dia, né? É aquela questão que nós comentamos com a posse da Raquel Dodd, ou seja, não pode, é função. Qual é a função da polícia? Isso é uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que fazer dois paralelos, ou seja, é um paralelo, na verdade. E qual é a função da polícia? A função da polícia é investigar, apurar, buscar a verdade e colocar efetivamente na cadeia aquele, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Procuradoria, colocar na cadeia quem efetivamente cometeu o crime. É uma linha, é um corte, entendeu? Ou seja, não pode ser um jogo político. É para ser o lado mais imparcial de todo o sistema, né? Ele é tão político, tão político essa nomeação, que na verdade a lista tríplice que foi feita por votação, 1.300 delegados federais, nenhum dos três que estavam nessa lista que foi encaminhada para o Ministro da Justiça e para o Presidente da República, para o Michel Temer, nenhum dos três que estavam lá, é a lista tríplice que foi feita pela Associação dos Delegados. É que aquela lista... Os integrantes da lista tríplice não estavam nessa lista dos... Que eram os votados, os três mais votados pelos delegados. Isso, na verdade, é uma votação, na minha forma de pensar, não é uma votação política, mas é uma votação por mérito, entendeu? Por função, por carreira, por capacidade, dentro de um sistema policial, entendeu? Então, a partir do momento que você vem, se apresenta uma outra lista, diferente daquela lá, é o que a Associação dos Delegados Federais só desejou boa sorte para esse atual delegado-geral, entendeu? Agora, essa nomeação, ela é de responsabilidade do Presidente Michel Temer, né? Por que você acredita que ela aconteceu com este nome? Você já está dizendo que o caráter é extremamente político, né? Mas tem aí uma conotação de abafa, realmente, a essas... Já que a gente tem o nome do Temer também envolvido, a Procuradoria-Geral da República estava pegando no pé dele, antes de encerrar que é o Dodge, etc., para que novas situações não venham à tona. Você já fala sobre isso, pode ser? Pode ser. Porque, assim, eu dou um recadinho e a gente continua falando sobre isso. Vamos lá. Tá bom? Afinal de contas, assunto super importante, né, gente? Tem nomes novos aí para a gente comentar, para a gente investigar, para a gente saber, né, o que vai fazer exatamente agora com o rumo político do país. Vamos voltar? Eu deixei uma pergunta no ar aqui, doutor Eduardo, Eduardo, para que você disserte sobre essa questão da escolha, né? Por que o nome do Fernando Segovia, né? E por que que o Michel Temer fez essa escolha? Essa é uma prerrogativa do presidente, né? Direção da Polícia Federal. Isso é uma escolha entre o presidente da República, que é ele que assina a nomeação, evidentemente, logicamente, dentro dos parâmetros estabelecidos e apresentados pelo Ministro da Justiça, né? Porque o chefe, o delegado-geral da Polícia Federal, ele está subordinado ao Ministro da Justiça, né? Eu quero fazer duas ponderações em relação a essa questão que você colocou. Primeira ponderação, que eu gostaria de fazer, em que pese os Ministérios Públicos, tanto Federal quanto os Ministérios Públicos Estaduais, você sabe que dentro do sistema normativo, ele, na verdade, exerce um controle externo sobre a polícia. Mas a polícia é independente. A investigação é feita pela polícia. Tanto é verdade que, se nós nos reportarmos há um tempo atrás, os próprios Ministérios Públicos queriam que eles pudessem trabalhar... Não, não trabalhar de uma forma na investigação. Foi, inclusive, um pleito até dentro do Legislativo. Essa ampliação do poder do Ministério Público que acabaram, na verdade, abafando. Não sei se você lembra a respeito disso. Mas, de qualquer forma, ele exerce um controle externo, entretanto, a polícia é independente. Tanto estadual quanto federal. Com relação à questão da Lava Jato, propriamente dito, que ainda está dentro dessa primeira abordagem, a Lava Jato morreu. A Lava Jato morreu. Ela, na verdade, foi enterrada. E de que forma ela foi enterrada? Ela foi sufocada financeiramente. Ou seja, tinha 12 delegados, depois foi reduzida para 8, depois foi reduzida. Hoje você tem 4. Então, ela foi desmantelada assim que o Presidente da República, Michel Temer, assumiu essa situação. Essa é a primeira abordagem que eu falo. A segunda abordagem, que ela é muito mais séria. Muito mais séria. O sistema punitivo criminal que existe no Brasil, ele não serve para combater a corrupção sistêmica no Brasil. Isso, na verdade. Não serve. E isso, eu posso dizer para você, com a maior tranquilidade, porque agora, recentemente, nós tivemos aquela convenção sobre políticas públicas e percepção da corrupção na América Latina. Isso foi dito por quase, de forma unânime, entre os grandes juristas que estiveram lá. E eu digo isso com a maior tranquilidade. Esse sistema punitivo que nós temos no Brasil, ele não serve para combater a corrupção. Vai acontecer o seguinte, isso vai ser de uma forma isolada. E a lei, ela não foi feita para alguns. Ela foi feita para todos. Está lá contemplada, no artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei. Portanto, você não pode ter uma variação em relação. Eu aplico para esse, mas não aplico para aquele. Então, você tem que aplicar para todos. Quem comete crime, tem que, na verdade. Então, aí vem aquela questão da nomeação do Fernando Segovia. O Fernando Segovia, a partir do momento que é uma nomeação política, ela perde essa essência da polícia. Perde a essência da punição. Perde a essência da distribuição da justiça. Ou seja, você destrói a justiça a partir do momento que você envolve a política. Política é política. Polícia é polícia. Ministério Público é Ministério Público. Justiça é justiça. E o que nós temos que fazer são esses cortes. E que no Brasil, infelizmente, esse sistema punitivo que nós temos, ele não serve para absolutamente nada. Nem para prender os políticos corruptos do país, nem tampouco para punir o crime organizado, de tráfico internacional de entorpecente, tráfico de armas. Nada, absolutamente nada. E nem para inibir um futuro esquema de corrupção, que vão acontecer tantos outros. Houve uma crítica muito severa em relação ao Fernando Segovia, que partiu de dentro da Polícia Federal. Dizendo o seguinte, que ele não tinha currículo para assumir como delegado-geral da Polícia Federal. Isso é muito sério. Uma situação grave, claro. Porque ele tem 22 anos de Polícia Federal, mas ele não construiu uma carreira sólida. O que ele fez? Ele, na verdade, assumiu o controle de armas. Onde é que teve controle de armas nesse país? Nossa, entra arma à vontade. Exatamente. Assumiu, estava lá na superintendência do Maranhão. Onde tem que ver que ele está refém de bandido, está com fuzil na mão para tudo que é lá. Exatamente. Então, por aí, pelo histórico e pelos feitos dele no passado, ele, na verdade, não poderia ser nomeado como chefe, o delegado-geral da Polícia. Então, por aí, você começa a perceber. E uma outra questão que eu acho... Imagino que o meio político comemorou, então, essa nomeação. Regiane, é uma constatação, uma radiografia que nós temos que fazer de uma forma muito tranquila. O Brasil é um jovem frator. O Brasil hoje, você pode encarar, ele é um jovem frator. O que acontece? 2018 será o momento em que, se a gente ressocializa o Brasil, ou ele vai permanecer no crime. Então, para mim, é o divisor de águas 2018. Eu espero que não seja no nosso sistema prisional, porque senão não vai... Você percebe? A gente não tem esperança. É uma analogia que eu faço, que ela é um divisor de águas. E vou te falar uma coisa, não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é uma constatação que nós fazemos. E se você observar, todo brasileiro está numa expectativa para as eleições de 2018. Porque os candidatos que nós temos aí não servem nenhum. O que a gente vai fazer? Nenhum pode ter a capacidade de poder resolver os problemas que o Brasil precisa, necessita. Então, eu lamento lhe dizer isso, mas isso é uma constatação que nós podemos fazer. É, nos resta torcer para que apareça um nome independente, né? Mas parece que não, pelo que está se desenhando. Eu diria que 2018 é como 11 de setembro nos Estados Unidos. Antes e depois, nós estamos aí, nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse cenário político e quem serão os novos políticos que vão assumir a responsabilidade desse país. Aí eu vou poder falar para você com toda a precisão e com toda a certeza do que vai acontecer. E a gente vai falar muito sobre isso. E você sabe que a gente não erra nos nossos prognósticos, né? Esse é o problema. Esse é o meu medo. É isso que me dá um certo arrepio até. Mas olha, a gente continua sim tendo contato com o doutor Eduardo Leite, que volta aqui ao Revista da Cidade sempre com seus comentários sempre assertivos. E a gente, claro, agradece a sua presença aqui mais uma vez, doutor. Lá no facebook.com.br. Eduardo Cesar Leite. Obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima semana. Para você também, querido. Um excelente feriado amanhã, né? É, um feriadão, né? Um descansinho bom, né? Vamos lá, vamos lá, aproveitar. Para dar uma desligada, uma recetada na máquina. Beijo, querido. Até a próxima. Até a próxima.